Olá amigos, ventos fortes podem atingir a região na tarde-noite de hoje. Cantor Sérgio Reis, internado em São Paulo. Jovem morador da localidade de Floresta morre em acidente no município de Búzios. Idosa foi atropelada no centro de São Francisco. Tudo sobre a Copa do Brasil com o repórter esportivo Jefferson Cruz. E ainda dois apostadores de São Francisco acertaram quatro pontos na Mega Sena. Essas e outras informações a partir de agora no jornalismo do blog do Carlos Jorge. Carlos, Carlos Jorge, Carlos Jorge Show! Olá amigos, muito prazer, eu sou o Carlos Jorge. Quinta-feira, 26 de agosto, este é o resumo de notícias diário para você. 10 minutos de notícias importantes, um resumão para você ficar bem informado das notícias do município, do estado, do Brasil e do mundo. A gente abre o programa de hoje falando de ventos. Falando de ventos, muita gente tem medo de vento, tem que ter respeito, não é verdade? O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais emitiu um alerta para a possibilidade de ocorrência de ventos fortes no final da tarde desta quinta-feira e noite e madrugada desta quinta. Os ventos fortes podem atingir os municípios aqui da região, causar queda de árvores, destelhamento de residências. Então, o alerta é para que a gente tenha mais cuidado, fique em casa, se proteja e pedir a papai do céu que não venha um vento muito forte aqui para nós. Muitas vezes, os institutos meteorológicos falham, espero que falhem hoje. Há uma expectativa de um vento forte aqui na região. Não se falou na velocidade, mas não é nada também absurdo. Ontem, ventou muito no final da tarde em São Francisco de Itabapuana. Tradicionalmente, o mês de agosto é um mês que venta muito, agosto e setembro. Mas ontem, foi um vento fora da curva. Para quem estava em São Francisco de Itabapuana, se percebeu o forte vento aqui em nossa região. Bem, para você que precisa comprar fechaduras, equipamentos, compressores de ar, indicamos para você a Nobre Fechaduras e Ferragens. É uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado. Atende a região de Itabiruna, Cachoeiro, toda aquela região. Antes, o pessoal tinha que sair daqui de São Francisco para ir comprar barato lá fora. Agora tem a Nobre Fechaduras e Ferragens em São Francisco. Na Avenida Edenites da Silva Viana, no centro da cidade. Compressores, macacos de vários tamanhos, bombas para poço, toda linha maquita, furadeira, lixadeira, ferro de solda. Você vai encontrar na Nobre Fechaduras e Ferragens, ali pertinho do antigo ponto das vans, na Avenida Edenites da Silva Viana. Calo Jorge e Chola Bem, minha gente, recebi hoje a triste notícia, bem cedo, da internação do cantor sertanejo Sérgio Reis, o Serjão, o homem do menino da porteira. Sérgio Reis se envolveu em uma polêmica política no último sábado e causou um frisson muito grande no país. Ele fez umas declarações sobre manifestações de fechamento do Congresso Nacional e aí caiu sobre Sérgio Reis muitas críticas, inclusive ele foi alvo nesse final de semana da Polícia Federal de Ação de Busca e Apreensão na sua residência. Sérgio Reis é uma pessoa de 81 anos, um cantor sertanejo, de muito talento, uma pessoa muito querida, só que ele deixou de ser cantor e entrou nessa polarização política de nosso país. Eu torço pela recuperação do Sérgio Reis. A família não declarou, não fez nenhuma declaração oficial ainda sobre o estado de saúde dele, disse apenas que ele foi internado para fazer alguns exames. Minha opinião sobre o Sérgio Reis é o seguinte, ele deu inclusive uma entrevista na televisão que se diz arrependido de algumas declarações. Quando todo mundo é passível de erro e às vezes a gente erra, peca por excesso, outros pecam por omissão. No caso do Sérgio Reis, ele errou, admitiu o erro e temos que perdoar, temos que relevar e a gente não pode perder a noção de que Sérgio Reis é uma pessoa, sempre foi uma pessoa do bem. Ele foi deputado federal, ele foi um dos idealizadores, um dos maiores patrocinadores do Hospital do Amor, conhecido também como Hospital do Câncer de Barreto. Durante toda a sua vida ele mobilizou a classe artística para ajudar quem precisa e cometeu um deslize no momento em que o país está muito dividido e caiu de pau crucificando o Sérgio Reis. A gente não deve fazer isso, ele se arrependeu e a gente tem que torcer que o Sérgio de 81 anos tenha vida longa e que volte a cantar para a gente. É o que eu mais gosto de ver o Sérgio Reis fazer, é cantar, não é verdade? Boa recuperação para o Sérgio Reis. Vamos falar aqui do setor de polícia, mas antes você que está comprando gás, caro, está pesado, não está? Pois é, mas o Almeida Gás tem uma novidade para você, você vai mandar um zap no número que eu estou mandando para você, você vai pedir um zap, um gás por esse número e quando você pedir o seu gás, a pessoa vai mandar levar na sua casa, mas antes você fala, olha, eu quero um desconto em dinheiro que o Carlos Jorge falou lá no boletim e aí a pessoa vai te dar um desconto em dinheiro, é na hora, você pede por esse zap que eu estou mostrando aí para você. Almeida Gás, o Gás do Botijão Azul, Ultra Gás, atende em todo o município de São Francisco. Você manda um zap, pede seu gás e na hora você pede o desconto que a gente falou aqui, você vai ter um desconto em dinheiro, ok? Boa sorte para você, que você economiza o gás também, economiza para poder durar um pouco mais. O Gás, o Gás do Botijão Azul, Almeida Gás, é o gás que atende em todo o município de São Francisco. Tivemos uma triste notícia no dia de ontem do falecimento de uma pessoa, um jovem morador da localidade de Floresta, em São Francisco de Itabapuana, o jovem sofreu um acidente de moto, em Búzios a moto colidiu com um veículo. O jovem Tiago Ribeiro, de 35 anos, ele era morador de Floresta, mas trabalhava em Búzios, ele tinha feito serviço de vidraçaria, voltava para casa. Quando houve essa colisão, a gente deixa aqui um grande abraço à família, o trânsito mata muito e perdemos um jovem de 35 anos. Ontem à tarde, nós tivemos também o atropelamento de uma idosa no centro, quase em frente à Marquise, do ponto de ônibus, no centro de São Francisco. O atropelamento aconteceu, uma moto atropelou essa idosa, bateu com a cabeça no chão, foi resgatada pelo resgate municipal. Graças a Deus, a última informação que tivemos é que ela estava bem. Bem, agora falar de Mega Sena. Você faz a fézinha da Mega Sena e ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena, viu pessoal? Ninguém acertou. Com cinco pontos, um acertador de Campos faturou R$ 24 mil. Doze apostas em Campos, com quatro pontos, faturaram uma grana. Uma em Itapiruna e três apostas em Macaé. Em São Francisco, dois acertadores faturaram R$ 818, com quatro pontos. Dois sortudos aqui em São Francisco, na última Mega Sena. As dezenas sorteadas R$ 10, 12, 14, 32, 33 e 34. Esses dois acertadores aqui em São Francisco, hein? Faturou aí quase milzinho, já dá para comprar uma carne. E por falar em carne, a melhor da cidade é no açougue do Arialdo do meu amigo Robinho, não é verdade? Então você que acertou na Mega Sena, você que não acertou na Mega Sena, ganhou quatro pontos, cinco pontos. Açougue do Arialdo, tive essa semana no açougue do Arialdo. Olha que coisa linda que está o supermercado, futuro supermercado do Arialdo, reinaugurando. Já mudou as instalações, o pessoal está trabalhando, está organizando. Em breve, reinaugurando o supermercado do Arialdo. Açougue do Arialdo, carne de primeira, carne garantida, com preço popular. Um abraço, Robinho, para você e toda a sua equipe. Porque agora é hora de esporte. E o esporte é com o Jefferson Cruz. Tivemos ontem uma mega rodada da Copa do Brasil. Três jogos. Mas destacando o chocolate quente que o Flamengo aplicou em cima do Grêmio. Que jogo, hein? Muita emoção, hein, Jefferson? Teve pênalti, teve cartão vermelho, teve expulsão, teve confusão e goleada. Muita emoção, Jefferson, não é verdade? É isso mesmo, Carlão. Emoção foi pouco. E o Flamengo desafiou a lógica. Aproveitou os espaços e demonstrou força na Copa do Brasil. Mesmo com o Bruno Henrique lesionado, com o Isa expulso ainda no primeiro tempo, o Flamengo volta com uma força total no segundo tempo. Abre o placar com o Bruno Viana. Amplia com o Michael Rodinei e Vitinho. Match 4x0 está a um passo da próxima fase da Copa do Brasil. Ontem, pela Copa do Brasil, teve também Atlético Paraná S1, Santos 0, São Paulo 2, Fortaleza 2. O São Paulo, que chegou a meter 2x0, cedeu o empate. Hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro no Rio de Janeiro. É às 21h30. Eles que já se enfrentaram pelo Brasileirão na última segunda-feira e o jogo terminou empatado em 1x1. Esse é o Resumo Esportivo no Boletim Informativo aqui do blog. Carlos Jorge, eu sou o Jefferson Cruz e estou com vocês por aqui agora falando de esporte. Um abraço aqui ao Jefferson Cruz, o repórter esportivo. Estreou semana passada, fiz o desafio para ele. Desafio aceito e ele vem falando do esporte. O Jefferson volta na segunda-feira falando da rodada do final de semana. Bem, meus amigos, por hoje é só agradecer a sua audiência. Quer anunciar conosco? O telefone está na tela. Curta, compartilhe, comente. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, pessoal.